Uma das paradas mais medonhas dessa nova temporada estão no novo mapa Covil. Esse não é só mais um mapa diferentão competitivo, mas sim um lugar que nasce em diversas perguntas e um mistério muito grande em torno dos planos malignos do Deimos, o atual vilão do game. Nesse vídeo eu vou te mostrar os easter eggs e explicar como tudo isso do vídeo de hoje revela quem é o Deimos. Mas antes, claro, tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar o guarda-roupa de skins por completo. Bora comemorar a chegada dessa nova temporada e pra você participar, basta você se inscrever e torcer. Os links vão estar aqui na descrição. Boa sorte. Se liga, rapaziada, esse vídeo vai ser mais direcionado pra galera que curte a lore, a história do Seed mesmo. Mas se você não é do tipo que dá muita bola pra tudo isso, tenta assistir esse vídeo até o final. Porque as coisas vão fazer muito sentido pra você depois, tá? Começando pela cinemática dessa temporada, a gente acompanhou todo o processo de caçada ao Deimos durante o ano todo com a chegada do Fenrir, que já trabalhou com ele. E recentemente com a Wolfguard descobrindo uma das instalações do Deimos em Portugal. E na última cinemática a gente viu a Thunderbird e o Tubarão se infiltrando nesse covil do Deimos, tentando salvar reféns e não conseguindo. E o principal, o Deimos já havia fugido. Mas isso não muda o fato de que todos os planos do cara estão ali e equipamentos da equipe dele também. Desde o começo do ano a gente já sabia que tinha alguém financiando as operações do Deimos e agora a gente conheceu a equipe dele chamada de Keres. Saca só esses easter eggs, no escritório do Deimos existem 5 máscaras lá, e conforme o passar do tempo essas máscaras vão acendendo luzes numa ordem que parecem entregar uma palavra ou alguma frase misteriosa. E foi exatamente isso que a Titanium Hollow passou 26 horas pesquisando sobre. E a frase final que ela conseguiu foi, tudo começa com os recrutas. E ainda sabe que existem 5 máscaras e todas elas seguem as cores dos ícones dos recrutas, então curiosidade bem legal esse daqui. Na sala ao lado, na sala R6, no quadro de planejamento, em um lado a gente vê todas as anotações e pesquisas que foram feitas para eles atacarem a torre como a gente viu na Heavy Metal. E pelo que tudo indica, o Deimos planeja atacar o mapa Planície Esmeralda a seguir. O que claro, pode resultar em duas coisas. Ou uma mudança visual, igual foi com a torre que tá toda atingida e alvejada de bala. Ou pode ser que Planície seja retrabalhado como já tá sendo especulado desde o começo desse ano. Fato é que alguma coisa vai acontecer com Planície Esmeralda em 2024 e provavelmente com o Zero e o Fenrir também que tão na mira dessa equipe do Deimos. Inclusive na cinemática do ano 9, em fevereiro a gente deve ver mais o Deimos em ação e isso vai ser muito épico. Além do mais, dentro da mesa do Deimos, além de ter um botão de emergência e uma garrafa de uísque, simplesmente tem o gravador que o Deimos roubou do Harry depois de matá-lo. E grava isso porque vai ser muito importante no final. No subsolo do mapa, na região do vestiário, nenhum desses armários vão abrir, exceto essa porta da direita, que dando uma porrada e atirando nela você vai descobrir uma jaqueta lá dentro. Uma jaqueta incluindo uma insígnia de desenvolvedor. Um detalhe pequeno, mas bem legal. Aqui no primeiro andar, no corredor do bunker, simplesmente em cima de um banco vai ter um tablet que alguém deixou rodando Rainbow Six Mobile. Tá fazendo bastante sucesso mesmo lá na gringa, hein? Além disso, dentro da sala de briefing, também no primeiro andar, tem um mapa de verdade ou consequência, que pra quem não se lembra foi a cidade que ocorreu os eventos do modo Outbreak, que caiu lá o vírus que transformou geral em zumbi e tudo mais. Existe o rumor de que o Outbreak não ocorre na mesma linha do tempo de que o CID hoje, então é como se a gente tivesse testado uma realidade alternativa do Rainbow Six. Eu não sei até onde essa informação é verídica, mas isso pode ter conexão com o que a gente vai ouvir a seguir. O que acontece aqui? Se liga. Assim como em Nighthaven Labs, existem três pontos do mapa covil que áudios são reproduzidos, entregando informações muito valiosas. O primeiro item é o gravador do Harry, que a gente viu na animação da Docaeb lá na primeira cinemática que ele usa pra deixar gravadas consultas que ele tem com cada operador. E depois que o Deimos matou o Harry, ele roubou esse gravador com algumas informações muito importantes. 1.40 a.m. Com o último ano de financiamento, nós não podemos operar no nível que precisamos. Eu tenho declarado meu caso de novo e de novo, mas minha preocupação caiu em deaf ears. Eu só posso esperá-lo que o que eles levanta não é uma grande trajeta. 2.22 a.m. Filed a declassificação request for files related to early Rainbow Missions. They're routinely redacted, but it's the only way they can connect the dots. To find out who Deimos really is. Putting a name to a face may not stop him, but... When you know the why, you can begin to find the weaknesses. 4.04 a.m. It just doesn't make sense. There's only one clear candidate, but... Now, I need to go back over my notes, over the files, because it doesn't add up. Well, it's not possible, but... 8.29 a.m. Searching for the real identity of this Deimos. A piece of evidence will point one direction, but another suggests the opposite. Whoever he is, he is a master of subterfuge. And he's been hiding for a long, long time. 12.43 p.m. Deimos has all the hallmarks of being a former Rainbow operative. Like everyone here, he is a force to be reckoned with. But when freed of the bounds of morality and protocol, he becomes much more dangerous. Which is why I'm not as confident as usual that if he comes after us, we'll be able to hold our own. 1.22 p.m. Rainbow has been in somewhat of a crisis recently. I sense instability amongst the operators. In fighting. I try to be as strong a leader as I can, but I lead with the mind. And sometimes I wonder if that will always be enough. 3.33 p.m. The captains have all been so focused on Nighthaven recently that I worry it's led the unit as a whole to be too single-minded. Intelligence has been warning of something much bigger on the horizon. We can't afford to miss it. 8.19 p.m. Every good leader knows authority must be passed on eventually. I've done what I can. Changed the culture for the better. But it cannot always be me. There are many who could quite ably fill my shoes. 10.01 p.m. To do this job well, you have to give everything over to it. I'm coming to terms with the fact that other areas of my life have been greatly neglected. One day I hope to make it after her. Hello? Isso daqui é gigante, tá? Aparentemente essas gravações do Harry foram de um período de 24 horas antes daquela tragédia com o Daimus acontecer. E nesse gravador que o Harry costuma fazer as consultas com os operadores, ele deu muitas informações de bandeja pro Daimus. E talvez o fato dele ter ido procurar mais informações do Daimus acabou chamando a atenção do cara e aconteceu o que aconteceu. O Harry nessas gravações ele revela muitas coisas importantes. Primeiro, que o governo norte-americano tá cortando o investimento na Rainbow. E o Harry tá preocupado que precise acontecer algo muito grande pra eles entenderem que a Rainbow é necessária. Dito e feito, o Daimus apareceu colocando o pirulito na mesa. O Harry também revelou que ele ainda tendo muitos problemas com a esposa e a família dele por conta do trabalho. E que ele já tava meio cansado e meio que subestimando o potencial dele pra liderar. O Harry ainda comenta que os capitães de cada squad eles estavam muito focados nessa luta entre Rainbow e Nighthaven que a gente viu acontecendo. E isso acabou meio que deixando os operadores cegos pra algo maior que já era de conhecimento da equipe que tava chegando, inclusive. E o mais importante desse áudio todo é que o Harry solicitou acesso a alguns arquivos que estavam ali restritos da Rainbow em busca de mais algumas informações. E quando ele ia revelar quem era o cara por trás da máscara do Daimus, ele foi surpreendido com alguém invadindo a casa dele no fim da tarde. Só que mesmo não falando o nome mesmo do indivíduo, ele comenta que o Daimus tem tudo pra ser um ex-agente da Rainbow. O que faz total sentido, já que o Daimus, no encontro com o Harry, diz que ele arruinou a equipe dele. O que só gera ainda mais dúvidas tudo isso. Será que o Daimus pode ser um recruta negligenciado pela Rainbow? Será que ele foi um dos líderes que acabou tomando uma rasteira e que é vingança de alguém do governo norte-americano? Isso faria bastante sentido, porque ainda tem um homem de terno marcado lá no quadro de planejamento como principal alvo e a gente não sabe quem é esse cara. Enfim, vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa novela pra descobrir. Já no primeiro andar tem um segundo ponto importante na enfermaria, onde perto do computador tem mais alguns áudios de uma doutora que trabalhava pro Daimus e a sua legião. 3 pacientes com idêntica sintomas died this week. Quando eu disse Daimus, ele não even flinch. Ele se sentia oddly unsurprised, como se fosse o seu plan. Ele disse que ele olhou para o resultado de autopsia. 4 pacientes com idêntica sintomas, nausea, headache e claiming to hear a piercing noise accompanied by extreme inner pain. A causa é indeterminada. 3 pacientes com idêntica sintomas, que mostram um agente biológico presentado no sangue. Eu nunca vi nada como isso antes, mas eu preocupo que isso tem algo a ver com a pesquisa. Esses dois últimos áudios, eles são bem mais curtos que o primeiro, porém, eles não deixam de ser importantes. Essa doutora que trabalhava com o Daimus não revelou muita coisa pra gente, exceto o fato de que o Daimus estava testando as armas bioquímicas que eles estão produzindo na própria equipe. Olha isso, cara. A gente já tinha visto no começo do ano que pra derrotar o Rainbow, ele sacrificou os próprios agentes e até mesmo ele dentro do avião com a Brava, o Capitão e a Ibana. Então parece que o cara não está se importando se ele vai ficar sozinho no final de tudo, ele quer o resultado das armas que eles estão produzindo e é o que é. No final do áudio ela conta que descobriu algumas coisas e precisa urgente passar isso pro Daimus e catapimbas que momento terrível pra terminar a gravação, né? Fala sério. E agora pra fechar, no subsolo do mapa existe um terceiro ponto de áudios no computador do laboratório que vai explodir a mente de vocês com os áudios de uma cientista. E aí não é que nem a gente não se importe a arma. Fui muito discussão sobre a Seertotsen e o que a sua perda representa. Mas nós temos muitas outras armas em desenvolvimento. É apenas o primeiro de muitas. O processo de tratequímica de nossa pesquisa pode mudar o tido de qualquer guerra. Se tudo continua para planar, não estamos só em um texto de chemistry, estamos em uma história histórica. Deimos é alegre que eu recorre o FNAT Fear Thompson, mas Fenrir destruiu tudo. Se eu não encontrar uma maneira de satisfazer Deimos's request, eu sei o que vai acontecer. Eu tenho que continuar. Muitos desenharam a linha em temas humanos, mas nós não estamos levados por essas restrições. Isso levou um pouco a ficar acostumado, mas eu nunca consegui voltar ao mundo do estabelecimento depois disso. Aqueles que foram perdidos durante a fase de testes de FNAT foram o custo inforcionado do progresso. Poderia ter sido qualquer de nós, e todos entendemos a necessidade desse custo. É por isso que estamos aqui. Nós acreditamos em algo maior. E aqui pra fechar essa cientista, a bicha é casca grossa, viu? Ela fala de uma forma tão fria que tem uma galera morrendo em experimentos aí que dá até medo. Ela comenta que antigamente os experimentos e pesquisas dela eram muito limitados pelos chefes, e agora trabalhando com o Demos ela não tem restrição, ela pode fazer o que ela quiser. Ela sabe que ela precisa recriar a mina de favor do Fenrir, custe o que custar. Ela aceitou trabalhar com o Demos e não ter essa restrição, mas sabendo que ela precisa entregar as demandas do cara, senão ela vai de arrasta pra baixo. E o mais curioso é que ela só confirma os áudios da doutora, que de fato, quem causou aquelas doenças na equipe foi o pessoal do laboratório. E tudo aquilo que a gente vê dentro dos tubos e das máquinas no subsolo do mapa são materiais pra criar armas bioquímicas. O Fenrir ele trabalhava com o Demos como a gente viu, e quando ele percebeu que o cara ali não tava querendo a Fnat pra um uso legal, ele destruiu tudo do laboratório e levou o protótipo consigo. Deu uma alteradinha ali pra não ser tão letal, e a versão em game hoje do gadget do Fenrir é a versão menos letal da mina de favor. O Demos não, o cara ele quer a versão que causou tudo isso que a doutora relatou nos agentes que foram testados, tá ligado? Ele queria que os cientistas recriassem a Fnat, mas faz parte. Mesmo sem ela ainda tem um arsenal inteiro de armas bioquímicas sendo produzidas. E assim, isso é crime de guerra, né? O Demos tá realmente disposto a sacrificar tudo que for possível pra ter essa vingança contra a Rainbow. E muito importante, ele tá fazendo isso criando armas bioquímicas, que olha bolas, é a mesma forma que o grupo terrorista Máscaras Brancas em 2015 tentou fazer. Só que aqui agora a gente tá falando de um vilão com treinamento da Rainbow trabalhando como terrorista. Que combinaçãozinha, hein? E assim, eu não sei se vai fazer sentido, mas se preparem. Simplesmente tudo que a gente viu até agora sobre o Demos aponta pra um personagem casca grossa. A gente tá falando de um agente com armamento de alto nível, um arsenal bélico repleto de mísseis espalhados por todo o Covil, e o cara tem até uma SMG-11 com a COG, então cara, ele é bom mesmo. Só que o ponto é, existe uma especulação na comunidade de que o primeiro operador do ano 9 possa ser dos Estados Unidos. E eu não sei até onde isso é verídico ou não, mas trabalhando na ideia de que seja verdade, cara, o Demos, ele é um ex-agente da Rainbow que originalmente é uma iniciativa do governo norte-americano. Beleza. Agora na operação Deep Freeze, a gente recebeu gadgets perfurantes como o launcher da Ash e a lança LV da Kali que foram atualizadas pra estourar o vidro do espelho negro da Mira. Só que se a gente for reparar, essa é uma mecânica muito específica pra ter sido adicionada do nada. E se a gente for lembrar, nesse ano, em testes que a Rainbow fez foi comprovado que nem com o melhor colete balístico possível o Harry teria tancado aquele tiro do Demos. O que quer dizer que o Demos tem um arsenal com nível e calibre bem grande. Ou será que perfurante? Será que esse suposto operador do ano 9 não possa ser o Demos, talvez? Eu adoraria demais que não fosse isso, eu não acho que seria saudável pra lore do game o vilão virar mocinho do nada. Até porque os agentes da Rainbow são tudo casca-grossa e egocêntricos, né? Eles nunca perdoariam o cara por ter matado o Harry e tentado matar alguns agentes, então eu não sou fã dessa ideia. Mas também pode ser que... E se esse suposto norte-americano novo for a nova versão retrabalhada do Blackbeard? A Ubisoft já confirmou que tá retrabalhando a barba negra e que vão anunciar isso assim que ele estiver pronto. E pô, fala sério, não tem forma melhor de começar o ano de conteúdo do que entregando o reward mais esperado pela comunidade, né? E isso faria muito sentido, na sezão passada do Apex, a Respawn retrabalhou todo o kit do Revenant, que era uma das lendas mais complicadinhas, e eles criaram praticamente uma lenda nova, com visual, conjunto de animações, habilidades novas, tudo repaginado. A Ubisoft já fez isso uma vez com o Altaxanka e foi um anúncio bem grande em torno disso pelo nome e importância que o operador tinha. Será que não poderia acontecer a mesma coisa com o Blackbeard e ele acabasse se tornando um operador de habilidades perfurantes e de alto calibre? Eita que a minha cabeça já tá explodindo. Se essas teorias fazem sentido pra você, se você curtiu esses easter eggs e gostaria de ver o Deimos como um operador jogável, comenta aí abaixo o porquê e quais seriam as habilidades dele pra gente trocar um papo legal. Já pensou algum operador que pudesse roubar a arma dos outros operadores eliminados e usar pra si próprio? Se tudo for pelos conformes, esse próximo operador é pra ser um atacante depois do Tubarão. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o conhecimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. E aí E aí